Olá vizinhas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, sejam muito mais que bem-vindas a mais um vlog aqui do nosso cantinho, vizinhas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos agora, hoje a palavra do dia é glória. Vizinha conseguiu dinheiro pra comprar meu gás. Glória a Deus, Deus é tão bom, Deus é tão bom que hoje o dinheiro saiu e eu consegui comprar o gás. O gás vai chegar aqui, inclusive roda de ar e gás. Vamos fazer uma parceria, que eu sempre compro um gás lá, né? Gente, o rapaz daqui a pouquinho tá trazendo, vou tá agitando aqui a bagunça. Cheguei em casa agora, eu tô só o pó. Gente, ontem eu passei o dia muito mal, muito mal. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia, eu acho que é dia 29. Minha cria tá ali. Dá oi pras vizinhas. Ontem eu passei o dia muito mal. Gente, ontem eu tava aqui, eu acho que quase que vocês ficam sem sua vizinha, a Érica, viu? Que o negócio foi feio, mas pra glória de Deus, estou de pé, olha eu aqui, olha eu aqui. Tô esperando o rapaz jogar, mas antes vou dar uma limparia. Gente, adeus fogão de cavão. Gente, olha qual é a minha panela, cheia de poeira. Botei o feijão pra cozinhar ontem. Que feijão duro, que gente que deu oito horas da noite, esse feijão não cozinhava. Acabou, quase o cavão todo e feijão não cozinhou. Eu digo, não senhor, abre só, abre as portas pra eu poder fazer a minha comida, gente. Porque eu acho assim, em comida, mesmo que a gente não tenha, mas a gente dá um jeito, né? E sem gás, parece que é pior. Vou limpar. Olha a bagunça. Bagunça de pia confinada hoje. Aqui tá o pulso de cavão, cheio de cinzas. Vou tá organizando aqui, né? Pra quando o rapaz chegar já tá limpinho e ele poder botar o gás pra mim, tá certo, vizinhos? Me acompanha aqui, é... nessa vitória. Porque hoje em dia, ocupar um gás é vitória, vizinho. Então, tirei das guelas. Tirei das guelas, tirei de um canto, tirei de outro. Tirei de jeito que eu ia pagar mesmo, gente. Então, o povo que eu vou pagar vai receber pouco, mas vai receber, né? Porque eu não vou ficar sem gás, né? Vou ficar sem gás, não. E aquela coisa, devo, não nego, pago quando puder, mas, pelo menos, ninguém vai ficar sem receber, né? Vai receber metade do dinheiro, mas vai receber, porque a outra metade tá empenhada no meu gás, gente. Mas, vamos ser sinceros aqui, né? Vamos ser sinceros que eu não ia dizer assim, ah, ganhei dinheiro. Ninguém me deu, não. Mas, o que eu consegui foi assim, porque eu tinha que pagar a cesta básica. Eu já fiz até um vlog daquela cesta básica aqui pra vocês. Acho que eu não ganhei. Fiz até um vlog da cesta básica pra vocês, né? Então, aquela cesta básica é comprada. Aumentou o valor da bicha agora. Aí, eu pago ela duas vezes, né? Aí, esse mês, o rapaz não vem pegar o pagamento. Só que, vamos ser sinceros aqui, eu vou pagar só metade. Então, moça, assista meu vlog e tá justificado, viu? É melhor receber metade do que não receber, não. Então, vamos lá, vizinhos. Vamos lá. Deixa eu limpar ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Deitadinho, assim, os potinhos. Ah, eu sou apaixonada desses potinhos. Se eu achar mais gelo, eu compro. Aí tem esse aqui, que é alho. Aí aqui tá a minha decoraçãozinha, né? Um arroz de flor, um cacto. Que tá em milinguido. E minhas garrafinhas aqui. Gente, eu sou apaixonada também dessas garrafinhas. Eu ganhei ela faz muito tempo. E eu, da minha comadre, tenho... Eu tenho um outro suportezinho desse aqui. Eu gosto de usar muito elas. Não vou agitar agora, não. Então, o cavão tá ali escondido. Eu joguei uma bacia ali atrás também. De pôr o tiro. Vizinhas, lembrando aqui. Parei a varreção. Tô morta. Lembrei aqui. Peraí. Parei a varreção, né? Pra lembrar de mandar o beijinho da vizinha, gente. A minha amiga Blue, a minha Erika. Tá certo? Um amorzinho de pessoa. Você que tá acompanhando aqui o canal. Beijo, meu amor da vizinha, pra você. Tá certo? E vamos tomar aquele café. Assim que o lugar chegar, vou botar o cafezinho no fogo. Pra gente apreciar, né? Porque café é vida. Ai, gente. A Blue é uma amorzinha de pessoa. Ela sempre tá aqui acompanhando, sempre tá nas lives interagindo. Inclusive, participa da live da vizinha. Porque a live tá top, viu, gente? É cada babado que aparece nessa live. Que só na live aqui das vizinhas tem, tá certo? E desde já, gente. Já que eu aproveitei aqui pra falar com vocês. Se você não curtiu, deixa o teu joinha. Tenta esse joinha ali azul, meu bem. Ou de qualquer outra cor aí que aparece no seu celular. Compartilha a tua vizinha pra todo mundo. Porque vale, fi. É porque botar a cara aqui. Botar a cara aqui não é pra qualquer um, não, viu? Tô morta. Vamos voltar. Senão eu não vou terminar isso hoje, não. Espera aí, se eu não chegar pra fazer meu café, gente. E vamos pra lá, bota. Isso é cenário. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, consegui, graças a Deus, graças, gente, que felicidade. A gente, ó, a gente tem que ser assim, igual pinto no lixo, sabe, com as pequenininhas coisas da vida. É uma besteira, é uma coisa simples, é uma coisa normal do nosso dia a dia. Mas quando a gente não tem, faz uma falta, quando a gente não tem, fica num aperto, num perrengue, mas o senhor cuida de nós, né? Tô aqui no meu cafezinho. Ó, quem é essa lindeza? Sou eu, tá? Tá? E sou paleta, tá, gente? Paleta, ó. Vendo o G, só que paleta sabe. Então vou estar encerrando o vlog por aqui. Bora. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Um grande beijo pra vocês que o senhor multiplica em bênção na vida de todos, porque vocês são bênção na minha vida, tá certo? É, multiplica, eita, multiplica, eita, glória de Jesus, eu recebo, multiplica, senhor mesmo. Compartilha o vídeo com todo mundo, tá certo? Pra multiplicar a bênção. Compartilha com todo mundo, pelo menos com uma pessoa. Se você tá assistindo o teu namorado, compartilha com ele, compartilha com a amiga, nem que seja só pra fofocada. É assim, ali tem uma doida. Compartilha, tá certo? Que é tua vizinha que acaba o canto e que vai tá muito agradecido. Você vai tá fazendo um bem danado pra mim, vizinha. Encerra o vlog de hoje por aqui. Dá chá, vizinha. Vai encerrar o vlog. Encerrar o vlog nós duas. Baixa? Cadê tu? Cadê tu? Ui, o café. Pronto, sentou. Vamos encerrar o vlog por aqui, em família. E é isso. Grande beijo. Até o próximo vídeo.